O CIOX é um centro integrado de operações conjuntas da saúde. Nós temos um mecanismo desse em cada uma das cidades-sedes, que é coordenada pela Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, e temos o CIOX Nacional, que funciona nessa sala. Aqui, a partir de amanhã e até o dia 23 de julho, diariamente, o dia inteiro, final de semana, durante a noite, em prontidão, as pessoas recolherão informações de saúde do que está ocorrendo em todas as cidades-sedes, de maneira a poder apoiar a que os turistas venham, aproveitem a Copa em condições seguras, em condições de saúde. Então, qualquer informação, ela será avaliada e adotada às medidas correspondentes. Mas, numa Copa do Mundo, a gente não espera que ocorra um grande impacto sobre a saúde. Os dados da Copa da África do Sul, os dados da Copa das Confederações, demonstram que a grande maioria do que ocorre é resolvido no próprio estádio. São pequenos problemas, uma pessoa que se emociona, tem um pico de hipertensão, ou que abusa na bebida, ou que cai, ou seja, coisas pequenas. Mas, mesmo assim, nós estamos preparados para agir, tanto preventivamente, como se for necessário fazer a remoção dessas pessoas, de maneira que eles sejam bem atendidos. O objetivo é dar mais agilidade a esses atendimentos em qualquer uma das cidades-sedes da Copa? Como é que vai funcionar? É, o objetivo aqui, tanto para a saúde individual dessas pessoas, caso elas necessitem de algum atendimento fora do estádio, dentro do estádio, a FIFA é encarregada de montar todo o atendimento para fazer aquilo que é possível de resolver no próprio estádio. Se é necessário levar essa pessoa a um hospital, a uma UPA, por exemplo, aí o SAMU vai fazer com que esse transporte seja realizado. O CIOX também avalia se há ocorrência de qualquer problema de saúde pública. Um grupo de turistas que, inadvertidamente, come uma comida de rua e tem um surto de doença transmitida por alimento. Então, tudo isso é aqui analisado, consolidado e feita a recomendação para atuar. O CIOX estará dentro dos estádios também, secretário? Como é que vai ser? Porque é responsabilidade da FIFA até dentro do estádio e dois quilômetros fora. Como é que vai ser isso, essa relação? Porque depois é competência já dos estados e municípios, né? Exatamente. O atendimento dentro dos estádios é da FIFA. Porém, há pessoas dos estados e municípios, dentro dos estádios, trabalhando de maneira organizada com a FIFA e também pessoas do Ministério da Saúde atuando aí. Se acontece algum problema de maior gravidade que precisa ser levado para fora do estádio, essa pessoa, essa ocorrência já é informada imediatamente para o CIOX de cada cidade-sede e imediatamente também aqui para o CIOX nacional. De forma que todos os dias nós vamos ter um consolidado de toda a situação, cidade-sede por cidade-sede, o que ocorreu, como foi a resolução, de maneira que se é necessário um apoio maior do Ministério a um estado ou município, ele será feito de maneira imediata. Qual a principal preocupação do Ministério da Saúde com relação à Copa? Possíveis doenças que possam vir de fora, já que o estrangeiro não é exigido dele nenhuma vacinação? Tem essa preocupação? Qual que é? A Copa do Mundo geralmente não tem muito impacto em saúde pública, porque nós vamos ter, para essa Copa do Mundo, 75% dos turistas estrangeiros vão vir dos Estados Unidos e de outros países da América Latina, que tem um perfil epidemiológico muito semelhante ao nosso. Turistas da Europa podem, vamos dizer assim, trazer doenças como o sarampo, por isso desde o ano passado foi recomendada a vacinação nas cidades-sedes dos trabalhadores de turismo e esse ano, como há nos últimos cinco anos, geralmente a importação de casos de sarampo ocorre no Nordeste, nós fizemos uma campanha de vacinação junto com os estados e municípios em todas as regiões metropolitanas da região Nordeste. Fora isso, se acontece algum caso, há um mecanismo já de fazer bloqueio, vacinar quem está próximo, de forma que nós não temos nenhuma preocupação especial em relação a que algum turista internacional traga a doença. O Brasil já recebe por ano mais de 6 milhões de turistas internacionais e o procedimento de detectar rápido, procurar agir, bloquear, ele é feito de maneira cotidiana. Secretário, agora o atendimento, o que a gente sabe que é muito deficiente em vários lugares, inclusive na cidade-sede, essa estrutura vai ser suficiente para garantir o atendimento aos brasileiros que continuam ou isso pode prejudicar? Não se espera nenhum impacto sobre os serviços de saúde. Quando a gente observa os dados da última Copa do Mundo, a Copa do Mundo da África do Sul, e que foram inclusive também avaliados na nossa Copa das Confederações, só 1 a 2% dos turistas precisam de atendimento médico. Segundo, a grande maioria, se não a totalidade deles, vem ao Brasil com plano de saúde privado. Terceiro, desses 1 a 2% que precisa de atendimento, mais de 98% são resolvidos no próprio estádio. Ou seja, o número de pessoas que procuram serviços de saúde é absolutamente ínfimo comparado com o que nós temos no Brasil. Então, a expectativa é que não haja nenhum impacto sobre os serviços de saúde. Secretário, há um planejamento também para casos de múltiplas vítimas ou ataques terroristas? Há também um planejamento para isso. Nós fizemos todo um processo de preparação, no caso de bioterrorismo, coisas desse tipo, que são improváveis, mas que o país tem que estar preparado. É feito uma preparação em conjunto com as Forças Armadas, Polícia Federal, com planos específicos para a ação nesses casos. E com relação a dengue, secretário? Olha, com relação a dengue, nós temos uma transmissão em junho e julho, que é muito baixa no Brasil. Esse ano nós temos uma redução, inclusive, importante de casos de dengue no Brasil em relação ao ano passado. Tivemos uma transmissão forte no município de São Paulo, mas o pico ocorreu ainda no mês de abril. A redução que nós temos no município de São Paulo, no município de Campinas e no estado de São Paulo como um todo, já é de 80% quando a gente compara a última semana com a semana do pico. Então, nós vamos chegar na próxima semana, já com a transmissão praticamente interrompida, o risco será baixíssimo de qualquer turista que venha a ter dengue. De toda maneira, as secretarias municipais de saúde das cidades-sede, elas estão agindo nos estádios, nos hotéis, para que todas as ações de prevenção, que são as ações que se recomendam em relação a vaso de planta, caixa d'água, sejam adotadas para que mesmo esse risco ínfimo não ocorra. Legenda Adriana Zanotto